A liturgia de hoje nos apresenta o primeiro episódio da célebre passagem do Mar Vermelho, esse evento salvífico de extrema importância na história do povo de Deus. O modo como se fez ali a experiência da salvação do Senhor se torna referência também para nós. Nos fala do Deus que nos salva também no hoje da nossa existência. À medida que nós mergulhamos na lógica divina, misteriosa e ao mesmo tempo tão real e concreta, nós percebemos como Deus nos guia a atravessar os mares vermelhos das nossas vidas. Os desafios imensos que muitas vezes encontramos diante de nós. Ao Deus que lhe fala e indica a direção a seguir, Moisés responde com docilidade e obediência. E ao mesmo tempo entrando em um diálogo franco e aberto, quando necessário ele não hesita em manifestar também as suas dúvidas e perplexidades. O Evangelho apresenta um outro episódio paradigmático das Sagradas Escrituras, a salvação de Jonas, após um dramático naufrágio no qual terminou sendo engolido por uma baleia. Como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra, diz o Senhor. Pois bem, a passagem do mar vermelho, a salvação de Jonas e a ressurreição de Jesus ao terceiro dia nos mostram que também em nossas vidas a última palavra é sempre de vitória sobre tudo aquilo que atenta contra a nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ovado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.